Bota o capacete que lá vem pedrada Alô! Pode ir que... Você é bobo, fingir que esqueceu Aquele amor entre você Mas não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu letrado escondido em algum lugar Quase que acreditei quando você falou Que eu vi lá não Passou por mim, não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não vai chorar, se eu fiz bem também Que te esqueci Que te esqueci Passou por mim, não quis falar Mentindo ser outro rapaz Não vai chorar, se eu fiz bem também Que te esqueci Que te esqueci Que te esqueci Bota! Partido! Se você pensa Principalmente quando vai dormir Você é bobo, fingir que esqueceu Aquele amor entre você Mas não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu letrado escondido em algum lugar Quase que acreditei quando você falou Que eu vi lá não Passou por mim, não quis falar Mentindo ser outro rapaz Pode ser Bota o capacete que lá vem pedrada Superei toda a solidão Desafoguei o meu coração Sofria por gostar de ti E tudo isso eu fugi Voando como um colibri Se é pra chorar Eu não quero mais Quer conversar Sobre nós Mas não dá mais Acabou Aceite é o fim Vivo sem ter você Sei que pensou Que errei em te esquecer Só escolhi algo melhor Um novo amor Novo amor Pra viver Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é o dia do bem Dia de viver Dia de viver um novo amor Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é o dia do bem Dia de viver um novo amor Bora pra cima Aí DJ, vamos lá Vamos começar a gitana, galera Superei toda a solidão Desafoguei o meu coração Sofria por gostar de ti Tudo isso eu fugi Voando como um colibri Se é pra chorar Eu não quero mais Retona, meu brother Banda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Foi de que? Fui 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 Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada a mais Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito, mas vou aceitar Se daqui pra frente for tudo acabar Choro em silêncio, choro por ti Se errou, pra que insistir? Choro em silêncio, choro ao ver A solidão te enlouquecer E sem nós dois nada é igual Vai ver Bota na sofrência meu DJ A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui foi felicidade Voltos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito, mas vou... Ui Pode crer Bota pressão meu DJ Cê é louco, cachoeira? Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Ui Vem-te embora Pode crer É Bruno e trio Pode crer Cala a boca, cachoeira Bota na sofrência Meu DJ Manda 007 Tô enlouquecendo Quando olho ao meu redor Tudo parecia tão triste Estou me sentindo só A distância que nos separa Só machuca mais e mais Eu preciso te encontrar E falar da minha dor Só você pode curar A solidão que me ficou Desse amor Olho no espelho Vejo a tristeza em mim Choro toda noite Parece que não tem fim Só penso em ti Olho no espelho Vejo a tristeza em mim Choro toda noite Parece que não tem fim Só penso em ti Tô enlouquecendo Quando olho ao meu redor Tudo parecia tão triste Estou me sentindo só A distância que nos separa A distância que nos separa Só machuca mais e mais Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar E falar da minha dor Só você pode curar A solidão que me ficou Desse amor Olho no espelho Vejo a tristeza em mim Choro toda noite Bota na sofrência Meu DJ Caralho Banda 007 Pode crer Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando No que falei Não ligue pro meu eu Sabes que ainda te quero Me dei uma chance Já estou em desespero Exagerei no mês E briguei com você Quando acordei Parei pra pensar Agora peço desculpa Sem você eu não vivo Está restrito E o seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado O apaga Foi Sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero Pode crer A concorrência Para para ouvir O caro colega Vai sentir o nosso trabalho Banda 007 Detona meu brother Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando No que falei Não ligue pro meu eu Sabes que ainda te quero Pode crer Bota pressão meu DJ Banda 007 Tchau 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 É o SuperCorp 3D, fazendo o S eu lembro de você Ei, ei, uou, ei, uou, ei, uou, ei, uou, ei, uou, ei, ei Banda 007 Ei, ei, uou, ei, uou, ei, uou, ei, uou, ei, ei Hoje eu acordei sozinho e me deparei e você não estava mais, não Mil mensagens eu mandei a noite inteira e eu chorei e você nem ligou Preciso de você aqui, entenda, eu quero ser você Eu pedi ao longo de uma vez, o que fez você mudar assim Quando o águia tocar, você vai sentir, te dizer, se uniu, tocando pra mim Quando o águia tocar, você vai sentir, te dizer, se uniu, tocando pra mim É o SuperCorp 3D, fazendo o S eu lembro de você É o SuperCorp 3D, fazendo o S eu lembro de você É o SuperCorp 3D, fazendo o S eu lembro de você